Música Puxou para o pé direito, mandou para a área, Hugo Moura bateu, goooooool Do Flamengo Hugo Moura aos 47 no último minuto no segundo tempo para colocar o Flamengo na frente Outro lado, Hugo chegou em condições para fazer, para fazer, para fazer, goooooool Outro lado, Flamengo é Domingão O Flamengo vai 2 a 0 para cima do Figueirense com o Capitão Hugo Olha só o Patrícia do Domingo Mas aí o Flamengo vai 3 a 0 para cima do Figueirense com o Flamengo Juntão, irmão. Mandou na trave, ó. Isaac. Antecipa a defesa do Flamengo, o Telxan. Pela esquerda o Vitor Luiz, a bola é pra ele. Pizaram uma bem ali. A mesa 3 do Figueirense. Olha aí, a roubada de bola do Hugo. Pula a jogada do Hugo. Invadiu a área o Hugo, cruzamento. Olha o toque do Telxan ali agora pro Moura. Arrisca, bate! Sobra do Lincoln, e o... Olha o Demer. Hugo Moura. Dá uma travessada e busca aqui na esquerda, o Baipo. Tá preocupando agora a defesa do Flamengo, porque o Demer tá caído lá. Tira da Lila Moura. Vento Vinícius fica com a sobra. Aí. Hugo Moura. Moura. Hugo Moura. Olha como vai bem. O volante bate! Jogada bonita! Jogada que foi frequente no clipe. Tira lá atrás, Rafael. No corpo, foi dominado o Hugo Moura, mas por baixo, foi mais ágil. Era o Leia Canhoto. E muita habilidade. Olha a salva aqui na esquerda, por um céu. A Escola São Paulo de Futebol Júnior, a partir das 11 da manhã, a Escola TV transmite Novo Dissotino e Atlético Mineiro. Olha o família agora. Hugo Moura. O Bernardo tá passando. Bom limite do Hugo. A bola aberta aqui nesse trioito. Errou essa bola. A recuperação do Flamengo, o Vinícius Júnior. Tira da trinta. Hugo Moura. De primeiro ele bate. Hugo Moura surpreendendo lá o goleiro, hein? Ó, ele pega de primeira. O goleiro acho que a princípio achou que a bola saiu. O jardel mais conhecido, né? É o brasileiro criativo, né? Então, sobretudo nessa história de dar no olhos, né? Somos empatizos. Avança aqui o Flamengo. Tá ali com o Hugo Moura. Lucas Silva pra Hugo. Tenta achar alguém livre. E com liberdade pra avançar o Flamengo. Rafael na cabeça de falta. Puxou na verdade ali pro Pedro. Esse é João Pedro. Jogador do Flamengo. Corre com ele o Vitor pra tentar tirar a bola dele. João Pedro toca por dentro pra Hugo Moura. O passe sai com precisão. Bate pra dentro da marcação. Vai levando. Postura. Boa bola. No fundo do campo. Cruzamento. No Hugo. Na direção do Lucas Silva. Tenta. Trabalhando muito. Tem mais posse de bola. Busca de forma mais objetiva o gol. E uma segura. Volta jogada no Hugo. Tenta o passe. Boa bola pro Matheus Sávio. De primeira de Chá. Silva, Patrick. Hugo. Patrick. Boa tabela. Hugo. Até cabe o chute. Bateu pro gol. Agora a esquerda do Ivan. Tiro de meta pra frente. Preta cobrada. Olha o São Paulo. Até agora os campeões. Olha o Jurinho fazendo a jogada por dentro. Olha que boa jogada. Olha que boa jogada aqui do Matheus. Limpa bem a jogada. Mete lá pra dentro. Matheus Abreu. Primeiro. Estamos ainda no primeiro tempo. Hugo Moura. Tom. Monato. Olha lá o Gabriel Silva. A galera vai fazendo a parte dela aqui. Bola do Hugo Moura. Uma bola. Vinícius Souza. Hugo Moura. Vem a bola aqui pra Patrick. Use o calcanhar. Use o recurso. Sai do pé inteiro o Flamengo. O Teo trabalha com o Hugo Moura. Hugo Moura faz uma bola longa. Joga aqui na esquerda. Bola pra Moraes. O Intense. Associa-se a Chape. Chapecoense.com. 2016. Associa-se. Kleber por dentro. Vai trabalhando o Hugo Moura. Gira a bola pra esquerda. Tem Moraes. Bola dentro. Pra direita. Recupera o time do Flamengo. O Hugo. Empurrado, mas... Levou a vantagem. Vem o Kleber. Tocou pro Banner. No meio pro Teo. Escapa bem da barcação o Teo. A dancinha da música me deu onda. Direita encheu o pé o Léo Pereira. Ateus. O jogador do Flamengo muito sabe fazer isso também. O Wesley vai meter a mão do rosto ali do jogador do São Caetano na pressa, né? Pra bater a palma. Garotada sangue quente. O Flamengo com esse fim. Fica em primeiro. Consequentemente, o São Caetano pra ficar em primeiro. E aí é o jogo. Delício Souza. É o... Certo, quase 10. Hugo. Ulrich. Gabriela Moreira já avisou. Vamos até 46. Lateral. Vou aplicar... Cafu. Tá pedindo solto lá na canota Louca Silva. Na passagem o Hugo. Aparecendo como se fosse ponta. Domina contra a marcação do Bailton. Pé direito. Bola venenosa. Vai a direita. Cortar essa bola um pouco mais rasa, né? E os dois acabaram falhando. E o Léo tem boa estatura. Tava bem posicionado. Não perdi. Mais em 7 minutos. Curitiba tá vencendo o Flamengo por 1 a 0. O Flamengo vem pro ataque. Pelo lado direito. Ela também gosta de likes, viu? Larga, Léo. Perfeitamente. Então vamos de Lucas mesmo, né, Léo? Vamos na briga. Sim. Perde a bola. Complicou, Tel. E aí o chute. Saiu bem demais. Recupera aí do Flamengo. Vem pelo lado direito do Flamengo. A jogada do... E aí ficou no chute. Caiu. A velocidade. Você tem dois jogadores técnicos. Você tem o técnico. A marcação. Mas a linha, como nós já falamos, né? O jogador é muito rápido, inteligente, também. Atenção. Esse Lucas. Muito faz o partido. O Hugo inverteu. O Giacovelli volta. Arthur. Bom lance. Dessa vez do Hugo. O verdadeiro pediu. O Hugo vai arriscar. Bateu de esquerda. Ficou nas costas do Thales. Bater a carteira do Giacovelli nessa. Bom bom Flamengo de novo no campo de ataque. Torcedor vai junto. Bom lance. Botou na frente o Hugo. Colocou para o Lucas. Nas quartas, duas vitórias sobre o Corinthians. 1 a 0 no Rio. E deu foi em macarrão. Disparou. Ficou no meio do caminho. Tinha o Dodô. Hugo. Atenção. Na esquerda. Acabou o Flamengo. Marcelinho no meio. Chute de longe. Defendeu o João. Ficou no meio do caminho.